Olá pessoas do YouTube, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Fácil Games, pessoal estamos de volta trazendo para vocês mais um episódio de Oxygen Not Included. É isso aí, estamos de volta, vamos terminando aqui a nossa base, tô cavando aqui, construindo todos os nossos encanamentos, porque o nosso objetivo de agora é tentar trocar esses banheiros velhos e ultrapassados por banheiros mais novos, né? Colocar aquelas privadas com descarga, aqueles lavadores de mão topzera, então pra isso a gente precisa construir toda uma tubulação, todo um sistema pra que a gente consiga modificar esse banheiro aqui e passar um banheiro mais high-tech, né? Pelo menos com arrancar nada pros meninos, coitado, pra eles parar de ficar toda hora tendo que vir arrancar o troceiro aqui do esgoto, né? Olha lá, olha a cara dele, que feliz que ele tá arrancando o troço do esgoto lá, ó, ele tá contentão, tá? Então pra isso nós precisamos construir uma estrutura, tá? Primeira coisa que você tem que saber é que quando você vai construir a sua primeira estrutura, tá bom? De banheiro, você vai precisar de dois tipos de encanamento. O primeiro tipo de encanamento é o encanamento de entrada, aonde você vai levar água potável aqui, que é nosso reservatório de água potável aqui, para os encanamentos, tá? Aonde vai ter entrada de água, porque tanto o banheiro, quanto o chuveiro, quanto o lavatório, eles precisam de água limpa pra poder trabalhar. Se você utilizar água com germes ou água suja pra eles, eles vão ficar tudo cagado, tá? Então não faça isso. Leve sempre água limpa pra eles e de preferência sem germes, tá? Eu já vi algumas pessoas que vão jogando e aí a água tá cheia de germes, eles mandam água de germes. Ah, vão mandar água de germes pro banheiro. Dá certo, funciona. O grande problema disso é que os germes vão se multiplicando muito mais rápido, ok? Depois, mais pra frente, também no vídeo dicas, eu vou trazer umas dicas mais interessantes pra vocês e esses testes mostrando pra vocês porque vocês devem usar a água limpa pra isso também. Tem uma outra função também muito boa, tá bom? Então vamos lá. Aqui, os meus duplicantes já estão começando a construir na parte de cima a parte do encanamento que eu preciso pra levar essa água, né? Todos os nossos recursos pra lá. Então eu vou clicar aqui na parte de encanamento, que é nessa aguinha aqui, ó. Você pode ver que eu tenho um cano já passado, ok? Até aqui em cima. E esse cano aqui, ó, ele tá ligado aqui na parte de baixo. Essa parte de baixo minha aqui vai ser a parte responsável por coletar a água suja, tá? Então toda a água suja, ela vai vir pra parte de baixo. Então eu vou trazer o cano, tá? Até aqui em cima e vou ligar todas as saídas dos nossos banheiros, tudo nela. Pra quê? Na hora que eles acabarem de usar e sair a água poluída, o que vai acontecer? A água poluída vem e vem por esse encanamento. E aí na parte de baixo eu vou ligar a bomba que vai levar a água, ok? Boa. Você pode colocar isso na parte de baixo, a água boa na parte de cima, não importa o local que você vai levar. Apenas certifique-se de que um cano não se conecte com o outro, tá? Pra você não ter problemas de água poluída entrar no mesmo cano que a água normal ou vice-versa, tá bom? Então esteja sempre ciente disso aí. Deixa eu ver aqui os meus modelinhos. É, eu tenho bastante duplicantes já. Eu vou pegar a água, porque a água é bom ter bastante água, tá? Era até bom eu construir um desse daqui, ó. Aqui pra despejar a água boa. Mas o meu medo é de ter água com germes e ele despejar aqui água com germes. Então acho que eu não vou fazer isso não, vou deixar assim. Falando em germes, vamos ver como é que a gente tá de germes, tá? Tá tranquilão, né? Tem alguns germes aqui, ó, de infecção alimentar, mas é bem pouco, 90. Daqui a pouco acaba. Estamos com problemas de bateria também, né? Se nossos duplicantes estão muito atarefados, não estão vindo aqui andar na rodinha, né? Principalmente a bomba, cara. A bomba, ela gasta muita energia, tá? É muito difícil manter isso aqui ativo. É claro que se eu tivesse um gerador a carvão, resolveria o problema. O problema do gerador a carvão é que ele faz muito dióxido de carbono, tá? Até que a nossa base tá bem limpa de dióxido de carbono, não tá com tanto problema assim. Mas é um problema sério isso daí, tá bom? O dióxido de carbono é um problema sério. Eu não tô vendo aqui o meu construtor, nem o meu cavador, dando prioridade a construir algumas coisas. Isso aqui tá me preocupando, tá? Eu tô vendo, ó, eles guardando material, mas eles não estão construindo. Não sei por quê. Ah, tá, porque ele não tinha agora como acessar a parte de baixo. Também não tem como acessar aqui, porque tá com dois blocos de distância. Então, tem que aguardar mesmo, não tem jeito, ó. Agora eles já estão terminando a construção aqui embaixo. Ó, o nosso construtor já vai cortando ali e construindo. Beleza. Ó, tem mais pra você cavar, porque isso não vai cavar. O que eu acho interessante é que os nossos duplicantes, eles não... Por exemplo, o duplicante que cava, ele não vai vir cavar esse bloco aqui, ó. Porque conta como parte construída, entendeu? Então, quem que vai arrancar isso aqui? O construtor, tá? Você pode ver que ele não dá nem prioridade, ó. Ele tem aqui pra fazer, mas como o construtor não construiu aqui ainda, Ele nem vem dar prioridade em cortar isso aqui, tá? Então, o cara que escava, ele nunca vai escavar essas partes que você já colocou o bloco pra construir. Aí, aqui, quem vai mandar mesmo nisso aqui vai ser o construtor, ó. Ele construiu o bloco lá em cima, tá vendo, ó. Aí, o escavador vai lá e escava. Aí, ele vai lá e constrói o bloco, tá vendo? Aí, ele vai ver que tem bloco lá. Ah, agora ele resolveu. Não sei porquê, mas ele resolveu. Mas vocês viram antes, né? Antes, ele coletou todos os recursos que tinha aqui e foi jogando aqui no dispensador, aqui no armazenador. E não ia cavar. Mas agora, ele resolveu. Tomou vergonha na cara e resolveu ser prestativo agora. Tá bom. Bom. Vamos ter que solucionar esse problema aqui de energia. Tá ficando complicado, né? O problema de energia é... E pra isso, eu precisava desbloquear algumas tecnologias. Mas se eu fizer o desbloqueio de algumas tecnologias agora, que eu preciso, eu vou ficar um pouco sem energia. Então, o que eu vou fazer? Eu vou botar duas boas baterias aqui em cima, ok? E vou ligar os cabos elétricos, ok? Aqui, nessa bateria aqui, beleza? E vamos puxar isso aqui, aqui pra cima, porque eu não quero passar aqui por baixo. Eu não quero que eles cavem aqui, tá? Então, feito isso, vou esperar eles construirem isso aqui. E vou na parte aqui de energia e vou colocar aqui um gerador a carvão, ok? Bem aqui também. E não vou ligar ele por enquanto, tá? Vou esperar a construção primeiro das baterias antes de ligar eles, tá? Uma dica que eu dou pra vocês também. Quando esse meu quartinho aqui de energia, entre aspas, estiver funcionando, é muito bom você remover as baterias menores primeiro, tá bom? Por quê? Se você estiver num sistema, tá? Por exemplo, nesse sistema que tá aqui agora, com duas baterias grandes, duas pequenas. Os meus duplicantes vão vir rodar na rodinha até encher a bateria pequena. Só que a quantidade de energia que a pequena armazena da grande é quase... A grande é quase o dobro, é um pouco mais do que o dobro, na verdade, da pequena. Então, ele vai encher até aqui, até o topo. E aqui vai ficar vazio, tá? Então, quando isso aqui ficar pronto, você tem que remover essas duas baterias pequenas aqui. Porque senão eles não vão dar carga total nas outras baterias, tá? Eu vou até dar um pouco de prioridade aqui, ó, na parte dessa construção, ok? Porque eu quero que eles construam rápido isso aqui. Aqui, ó, vou deixar nível 7. Pra eles construírem rápido isso aqui, porque eu preciso urgente deles... Dessa energia funcionando, porque eu tô cansado de perder tempo com o duplicante na rodinha, tá? A gente tem que ir melhorando, tá? Essas funções, principalmente pra não ter problema de duplicante ficar aí enroscado, enrolado, pedalando, tá? O objetivo nosso sempre é cada vez mais fazer automação, pra nossos duplicantes não ter que ficar perdendo tempo, tá? Ou indo atrás de recurso, aliás, indo atrás de pedalar, enfim. Você tá vendo aqui, subiu a bateria, ó. Eles vão pedalar agora até isso aqui chegar em 100%, tá bom? Então, é isso aí. E aí, vão ficar aí, ó. Vão ficar o dia inteiro nisso aí. Então, o que eu faço? Eu venho aqui, ó, e mando demolir, tá? Vou dar a prioridade 8, pra eles virem demolir logo isso aqui. Quebrou um ovo aqui, ó. Tenho dois mucuras. Um mucura na parte de cima, um mucu na parte de baixo. Esses mucuras aqui, você podia até matar eles, porque não tem nenhum recurso aqui. Mas, mais pra frente, quando eu for fazer um local específico, pra manter os meus mucurinhas, né? Que vai ser um local de fazendinha. Aí, tem um item que dá pra marrar eles, catar eles, levar eles embora, tá? No momento aqui, a gente não consegue mexer com eles. É um desperdício eles ficarem aqui sem fazer nada, porque eles comem recurso e cagam carvão, tá? E carvão é muito útil pra você gerar energia, principalmente no gerador da carvão aqui. Então, a gente vai precisar deles aí. Só que eles estão aqui só no desperdício, infelizmente, por enquanto. Ó, a nossa água aqui na parte de baixo acabou, tá? A gente já fez a remoção. Na verdade, eu vou fazer isso aqui. Eu vou cancelar isso aqui. Eu vou abrir isso aqui, ó. Porque ainda tem água aqui ainda que pode vir pra baixo. Eu vou clicar pro meu player escavar. Eu vou até puxar uns blocos aqui pra baixo, senão ele não consegue descer também. E depois começar a extrair essa água e levar essa água lá pra cima. É o próximo passo. Tá difícil aqui, hein? Precisa urgente que eles venham construir aqui, ó. Deixa eu voltar o jardim de água pro nível 5 novamente. Ó, tão terminando de construir aqui a nossa parte, né, de... Onde eu vou deixar a água ruim, né? Tá construindo ainda aí. Mas eles tão perdendo muito tempo aqui ainda nas baterias, tá? Onde tá meu gerador de oxigênio? Ah, tá aqui em cima. O oxigênio tá beleza. Ó, respirabilidade tá 98%. Isso aqui é muito bom. Vocês tão vendo que o meu gerador de água está muito efetivo. É claro que a partir do momento que isso aqui começar a funcionar, o gerador de carvão aqui pra gerar energia, vai ser um problema. Tá bom? Vai gerar bastante de óculos de carbono. Aí eu preciso ver se eu consigo limpar essa área aqui de água rápida o suficiente, tá? O meu construtor tá construindo aqui agora o gerador. Beleza, eu vou dar prioridade nível 9, tá? E o limite de combustível, o pedido de combustível vai ser quantos por cento, tá? O combustível vai tá baixo e ele vai pedir de novo. Então eu sempre deixo em 20%. Então quando o combustível chegar em 20%, tá? Da capacidade total dele, aí um duplicante vai vir e abastecer ele. Eu sempre deixo em 9% pra eles nunca esquecerem de abastecer. Assim eles conseguem manter a energia sempre ativa, tá? E sempre funcionando. Na verdade eu tenho que ligar um cabo elétrico ali que tá faltando, ó. Tá faltando esse cabo elétrico aqui. Ó, nossa bomba tá terminando então aqui de puxar os últimos golinhos d'água. Enquanto isso, nossos duplicantes já terminaram a parte aqui da água poluída, tá? E eu vou precisar, é claro, estender isso aqui um pouco mais ainda. Eu achei que tava bom, mas tá pouco. Tá bem pouco. Porque a água poluída, ela vai gerar bastante água poluída. Então eu acho que só isso aqui vai ser um problema se eu tiver só esse pouquinho de água. Aí a gente vai ver. Bom, por enquanto acabou aqui. Eu vou passar um pano aqui pra eles limparem essa água. Ok, maravilha. Assim eles conseguem engarrafar as águas. E eu vou demolir, ok, tudo isso aqui agora. Porque eu não tenho mais necessidade, né? Toda a nossa água já foi drenada. Maravilha. A gente pode começar então aqui a elaborar o nosso banheiro, tá? Então a primeira coisa que nós vamos fazer é vir na parte de canos, ok? E pegar o nosso vaso sanitário, tá? Nós vamos vir aqui e vamos instalar então o nosso primeiro vaso sanitário aqui. Vou esperar eles fazerem a instalação primeiro, tá? Vou puxar também já os encanamentos, ok? Não vou conectar nenhum ainda por enquanto. Apenas vou puxar os encanamentos, ok? Opa. Opa. Fez uma curva aqui monstruosa. Vou apenas puxar os encanamentos primeiro. Pra que eles consigam resolver esses problemas do encanamento primeiro, né? Eu preciso que eles resolvam isso aí. E preciso que eles limpem também essa área aqui. Já que eu vou precisar... Transportar, né? Bastante coisa pra cá. Então eu preciso que eles tirem... Se a água poluída cair aqui dentro e eles resolveram tentar pegar essas coisas que estão aqui dentro, eu vou ter problemas, tá? Eu vou ter que aumentar isso aqui, cara. Eu não queria aumentar. Mas eu vou ter que aumentar. Eu calculei muito mal aqui a distância, o tamanho. Eu acho que eu vou ter que aumentar um pouco mais aqui pra baixo. Tá? A quantidade de água poluída. Porque eu acho que tá muito pouco essa quantidade de água poluída. Tá? Aqui tem um outro modelo que eu posso escolher. Eu vou pegar suprimentos por enquanto. Tá? Eu tenho bastante duplicante. Quatro já é o suficiente pra mim por enquanto. Não vou abusar muito, tá? Dos duplicantes. Pra não ter problemas. Ok? Caso contrário, a gente pode ter problemas. Não temos nenhum germe. Lembra que no começo do vídeo a gente tinha germes aqui? Não temos mais nenhum germe. Então isso aqui é muito bom. Tá? E já foi instalado o banheiro lá. Tá? Agora falta só instalar os encanamentos. E beleza. Temos algumas habilidades dos duplicantes, né? Ó, duplicante que já pode passar pro próximo nível. Tá? A Maria também pode passar pro próximo nível. O grande problema, tá? Disso. Reparem que a moral e a felicidade deles estão batendo topo a topo. Lado a lado. Isso significa que eles não vão ter bônus de moral, tá? Então, às vezes, isso aqui é meio complicado fazer isso. Mas eu vou fazer mesmo assim, tá? Vou deixar eles aí com moral. Não vai ser nem ruim nem bom, né? Vai ficar equivalente ali. Um equilibrando o outro. Mas beleza. Bom. Agora então, pessoal. Falta eles terminarem só aqui. Essa parte aqui. Pra gente começar a fazer a ligação dos canos. E a gente vai fazer isso no próximo vídeo. Beleza? Então, muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até aqui. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Deixa seu like. Compartilha esse vídeo aqui com seus amigos. Porque isso ajuda monstruosamente o canal, tá? Ajuda muito. Estamos muito felizes que nós alcançamos a marca de 500 inscritos pro canal. E eu tô muito feliz. Eu quero agradecer vocês. Muito obrigado por você estar se inscrevendo no meu canal. Se você não é inscrito ainda, se inscreve. Ativa o sininho aí pra receber as novas notificações. Porque estamos recheados de vídeo e conteúdo novo pro canal. Jogos novos. Jogos lançamentos. Oxygen Nota Include muito, muito, muito mais. Está vindo aí pro canal. Beleza, pessoal? Então, é isso aí. Um forte abraço a todos vocês. E até a próxima. Fui! 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 Fui!